Hoje me sinto inspirado, sou um homem de sorte Voando mais alto, ficando mais forte Note que todo menino é um rei, hoje eu sei Eu estou em uma loja, no banco do carona ela é maravilhosa Ouvindo Madonna dançando spa, solas azul e rosa Reflexo neon, toda convicção pode ser perigosa Com ela a vida tem momentos incríveis Com ela todos meus sonhos são mais possíveis Lucros invisíveis são melhores, separados somos fortes, juntos imbatíveis A estrada da vida é a mesma da morte O ronco do motão consegue ser mais forte Defendo o malote nós que conquistamos Com competência e fé ignoramos sorte Montei meu esquema, hoje eu tô de nove Eu e minha pequena na velocidade Olha os cor de pérola, a luz da cidade Um filme de cinema onde ninguém aplaude Ela me diz, se tu dá uma ilusão Eu vivi como eu quis Se tu dá uma ilusão Eu vivi como eu quis Se tu dá uma ilusão Eu vivi como eu quis Se tu dá uma ilusão Ontem li o livro que me fez pensar Erros do passado vale repensar Sabe o feito Buda, mas coração não pensa Respeita minha loucura que eu respeito a tua essência Pode deixar, não vou só criticar o sistema Sem paciência, organizei meu esquema Quem não é solução, também faz parte do problema Nossa história é agora, digna de cinema Eu tô no Harlem, tô no TTK Eu não escrevo rima Meu espírito que toma conta Apertando aquele que me faz pensar contra Inimigos fáceis de decifrar Oi, nada me abala Ei no microfone, FR som, bala Quanto à depressão, lutei na marra Que chelando o verso, fiquei grandão, fala Mantei o meu esquema, hoje eu tô de nove Eu e minha pequena na velocidade Olha os cor de pérola, a luz da cidade Um filme de cinema onde ninguém aplaude E ela me diz Se tudo é uma ilusão Eu vivi como eu quis, tudo é uma ilusão Eu vivi como eu quis, tudo é uma ilusão Eu vivi como eu quis, tudo é uma ilusão Só vai ser até depois do fim 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 Só vai ser até depois do fim